Salve o pessoal aqui do canal da Nova Resistência, mais uma pílula vermelha hoje, peço ao pessoal que se inscreva no canal, que entre para o clube de membros, tem várias vantagens, vocês vão ter acesso a alguns vídeos que vão sair primeiro para o pessoal do setor exclusivo e vai haver outros benefícios, já tem alguns benefícios explicados, designados, vocês vão ter acesso a enquetes exclusivas, inclusive para poder ajudar a pautar aqui as pílulas vermelhas, então é isso, se inscrevam no nosso, quem não está inscrito no canal normal, se inscreva, quem puder se inscreva também no setor exclusivo, no setor de membros aqui do nosso canal no YouTube, canal da Nova Resistência. Hoje vou comentar um pouco sobre um evento que aconteceu dia 11 agora, dois dias atrás, dia 11, não é isso, dois dias atrás que foi a visita, a presença de alguns conhecidos nossos, de alguns confrades nossos do campo patriótico, por assim dizer, que estiveram no Congresso Brasileiro, participando lá de um debate, de uma conversa na Comissão de Relações Internacionais e Defesa, me refiro aqui especificamente ao Comandante Robinson Farinazo, ao Albert Cavalier e ao Professor Ricardo Cabral, que são aí três analistas, três estudiosos que dão uma grande contribuição para o estudo, para a difusão de informações em relação a questões, principalmente militares, questões militares de defesa em geral, também do âmbito da inteligência, questões geopolíticas também. E eles foram convidados para participar lá de um debate, de uma apresentação, de um trabalho mesmo de informação e esclarecimento sobre certos riscos, certos perigos, certos problemas que podem, de fato, afetar o futuro do Brasil. Foi a convite aí do deputado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança. Havia também outros especialistas convidados, mas aí eu vou me ater a esses especialistas que eu conheço melhor e que também fazem parte aí da nossa comunidade, né? Me parece que fizeram aí também uma excelente apresentação. Eu, inclusive, escrevi, por considerar o tema relevante, eu escrevi sobre esse evento para a mídia internacional, né? Quando sair o link que eu farei a divulgação, que eu acho que isso deve ser conhecido, eu escrevi especificamente para a mídia russa, né? Em inglês, mas também em português, mas deve sair também em alguns outros lugares, vai sair na Argentina também, e eu vou ver se eu consigo publicar sobre em outros lugares também. também, porque eu considero que é importante que outros países, especialmente países com os quais mantemos um diálogo próximo, um certo diálogo mais forte, que eles conheçam também alguns dos nossos problemas, né? Tanto para, eventualmente, poderem nos ajudar, né? Não existe processo soberano, né? Processo de transformação, de soberanização de um país sem boas alianças, isso não existe, né? Mas também, para que não tenham falsas expectativas em relação ao Brasil e em relação aquilo que o Brasil pode fazer na geopolítica, né? Não apenas no âmbito militar, mas até mesmo no âmbito político, para que não tenham falsas expectativas, para que não fiquem confusos diante de sinais trocados que, às vezes, o Brasil emana, é sempre importante que as pessoas, que os estrangeiros também entendam os nossos problemas, as nossas dificuldades, as ameaças que nos preocupam e por aí vai, né? Então, eu fiz uma divulgação desse evento também no exterior, quando tiver o link, eu faço a divulgação, né? Eu publico para o pessoal compartilhar. Agora sim, fazendo aqui uma pequena resenha, né? Dando aí uma visão bem geral, um panorama, um resumo, né? Daquilo que foi discutido, né? Da essência daquilo que esses três especialistas tentaram transmitir ali para os membros da comissão e também para quem assistiu, né? Pela internet, pela televisão e por aí vai. Bem, o núcleo, né? Partindo aí, por exemplo, da apresentação do comandante Farinazo, o núcleo da questão é que discute-se há anos, no âmbito internacional, a adaptação das normas, das diretrizes, das resoluções, das doutrinas geopolíticas e militares que abordam o tema da intervenção humanitária, por exemplo, o responsabilidade de proteger, né? O Responsibility to Protect. Existe uma discussão há anos sobre uma adaptação disso, né? desse conceito, desse tema da intervenção humanitária, intervenção humanitária, aquela ação, é... o uso de força, nem sempre, né? Uma ação militar incisiva, às vezes, é um uso mais híbrido, né? De força, de pressão contra um país que é acusado de violação de direitos humanos, perseguição a minorias, né? Perseguição a opositores políticos, suposta limpeza étnica e por aí vai. Existem discussões visando transferir esse conceito e as normas e resoluções e doutrinas que abordam esse conceito da intervenção humanitária para o campo das discussões climáticas e ambientais, tá? Isso aí é algo que quem estuda... é... doutrina, né? Geopolítica recente, né? No caso, teoria e doutrina geopolítica recente, é... não é nenhuma novidade, né? Realmente, já se fala... já existem teóricos que abordam o tema da intervenção climática, né? Da intervenção ambiental, que não é senão a tradução desse campo humanitário para o campo, né? Climático ambiental de uma ação... a gente vai ter que chamar de uma ação de violação de soberania, né? Ainda que a doutrina já diga que a soberania, ela não é válida quando ela é usada para violar determinados direitos humanos, mas enfim, você tem aí uma ação de violação da soberania, né? Por meio da força, seja direta ou indireta, né? Diante de casos em que o Estado é... ou ele... seja por comissão ou omissão, ele é responsável aí por uma crise ambiental, uma crise climática, né? Que sempre vai ser algo local, porém com, segundo eles, repercussões planetárias, por se tratarem aí de bens comuns, né? De direitos difusos, é... vinculados aí ao ser humano, enquanto tal, e que, portanto, não diriam respeito aos interesses de um povo específico organizado sob um Estado. Então, por exemplo, a Foreign Policy, né? E o... o comandante Farinas, inclusive, mostrou o print, né? O print do artigo, o Stephen Walt, que é um neorrealista bastante competente, é amigo do John Merzheimer, né? Não é que ele estava defendendo isso, mas nesse artigo da... da... da Foreign Policy, que se eu não me engano, é... é... ele... ele é replicado ali, mas originalmente ele foi publicado no Belford Center, né? Que é um... um grupo de estudos da Harvard, ele... ele comenta exatamente sobre isso, inclusive dando um... um case, né? Dando um... um caso, um cenário, um exemplo, é... é... que envolve o Brasil e a Amazônia, né? Esse artigo é de 2019, em 2019, havia toda aquela... polêmica sobre o... as queimadas na floresta amazona, isso foi bastante instrumentalizado contra o governo da época, por especialistas e ONGs e governos de vários países, tá? Houve uma grande instrumentalização dessa... dessa temática contra o governo anterior, e você encontra muitos artigos especificamente de 2019 sobre esse tema. É possível, inclusive, que não tenha acontecido nada mais diretamente por causa da crise sanitária que tivemos logo no ano seguinte, né? Porque 2020 já se falou bem menos sobre esse assunto. Aí depois o assunto volta na época das eleições, certo? Então você tem esse artigo do Stephen Vought, em que ele fala exatamente sobre a doutrina, né? Da intervenção humanitária, sobre a existência já de um debate sobre a aplicação disso para questões climáticas, e ele se pergunta quanto tempo vai levar até que alguma potência decida intervir na Amazônia ou algum outro lugar no planeta, né? Por conta, usando aí a argumentação climático ambiental, né? Estaríamos falando aí, como eu disse, em uma intervenção ambiental, né? Um intervencionismo ambiental. Ele menciona também outras notícias, né? Outras declarações, declarações vindas do Emmanuel Macron, recebido de braços abertos recentemente na Amazônia, declarações do Boris Johnson, declarações inclusive de um secretário, acho, do meio ambiente, acho que o David Milbank, que foi secretário do meio ambiente no governo trabalhista do Tony Blair, lá para 2004, 2005, né? Aquela época, em que ele comenta, inclusive, sobre a privatização da Amazônia, sobre a privatização da Amazônia, como aí uma solução para o enfrentamento ao desmatamento, à degradação ambiental, à poluição e por aí vai. Ele comenta sobre isso, né? Aí o comandante Farinasso traz essas notícias, mostra ali evidências empíricas sobre isso, né? Então, assim, é importante que o pessoal veja que isso é real, não é algo imaginário. Se vocês pesquisarem também, vocês vão encontrar um artigo do The Guardian, de 2019, que não é meramente explicativo, é programático. E ali o autor, Lawrence Douglas, se eu não me engano, e esse artigo sai duas semanas depois do artigo do Stephen Walt, nesse artigo do The Guardian, o tal Lawrence Douglas, ele defende programaticamente essa intervenção humanitária, usando, inclusive, os argumentos, essa intervenção climática, né? Ou seja, a intervenção armada na Amazônia, usando de base argumentativa precisamente a questão da intervenção humanitária. Ah, o tribunal de Nuremberg, ah, o julgamento do Saddam Hussein, a invasão do Iraque, ah, as operações na Líbia, as operações contra a Sérbia e por aí vai, né? Por isso que vocês nunca vão me ver defendendo esse tipo de narrativa, né? E esses tribunais internacionais, porque eu sei do que que se trata e é o que que pode levar. Mas, enfim, é, é, tudo, você pode fazer tudo usando os melhores argumentos do mundo, os argumentos mais santos do mundo, né? Quem, por exemplo, diria que o tribunal de Nuremberg foi um erro, né? Quem teria coragem? Alguns países eu imagino que vai ser um crime falar uma coisa dessas. É, mas, tudo começa de algum lugar, tudo tem uma sementinha, né? E aí quando você pensa o adversário derrotado não como um inimigo derrotado e sim como um criminoso, isso é uma revolução do âmbito do direito internacional que é sem precedentes. E eu tenho minhas dúvidas se é uma revolução para melhor, se é uma mudança para melhor. Pegando o histórico dos últimos 30, 40 anos, não me parece aí, né, você fazer um tribunal ex post facto, é, é, pra invés de você tratar politicamente o adversário derrotado, você tratar em um sentido policialesco e jurídico, né? Qualquer presidente legítimo com apoio democrático, eleito por 90% da população, pode ser transformado numa canetada, né, de algum juiz, de algum tribunal obscuro em Bruxelas ou Nova Iorque, pode ser transformado em um criminoso, tá? E se o cara não tiver armas nucleares, já sabe o que acontece. Mas bem, o cara usa exatamente argumento de Nuremberg, né, e dos julgamentos internacionais e intervenções humanitárias que aconteceram ao longo das últimas décadas para justificar uma intervenção armada na Amazônia, né? Então, assim, é, são mostradas ali evidências, o comandante Farinaso aponta para esse problema, né? Ele, inclusive, é, recorda o fato de que em dois mil e vinte e um, talvez, agora não vou me recordar o ano exato, mas eu acho que foi dois mil e vinte e um, é, o Conselho de Segurança da ONU tentou votar, e assim, é claro que para fins de, é, ênfase do nosso campo, a gente propaga como senão a votação para internacionalizar a Amazônia. É, 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 não, literalmente não era bem isso, mas vejam só, o que que foi foi discutido nessa votação para uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Discutia-se ali, é, a, que, que crises climáticas, que crises ambientais, que emergências nesse âmbito climático ambiental passassem a fazer parte do tipo de, ah, tema que poderia ser tutelado, com todos os mecanismos à disposição, pelo Conselho de Segurança da ONU, ok? Como sendo ameaças à paz e à segurança internacional. Ora, os mecanismos de que o Conselho de Segurança da ONU dispõe, nós conhecemos e incluem, sim, entre vários outros, a possibilidade de missões de paz que não seriam, senão aí, intervenções armadas em um determinado, em uma determinada parte do planeta, ok? Então, estava ali a narrativa de que, talvez um incêndio incontrolável, ou o que o Estado não quer controlar, ou uma situação endêmica de poluição, ou violações, aí entraria na questão humanitária, né, mas às vezes, no caso do índio, o que é humanitário às vezes é confundido com o que é ambiental, tá? Mas, por exemplo, violações a direitos indígenas e outros temas semelhantes poderiam passar a ser tutelado pelo Conselho de Segurança da ONU e motivar medidas... É complicado falar em coercitivas, se bem que jogar uma missão de paz num país que não pediu, né, é um negócio meio razoavelmente coercitivo, tá? Mas, enfim, permitiria que os países ali do Conselho de Segurança utilizassem os mecanismos do Conselho de Segurança contra países que fossem acusados de provocar ou de não solucionar crises climático-ambientais. Ora, não há nenhuma menção ao Brasil ou à floresta amazônica, né, no debate sobre essa resolução. Não existe menção ao Brasil ou à floresta amazônica aí, mas nós sabemos que quando se fala em crise climática e em crise ambiental, quase sempre, em algum momento, se menciona a Amazônia. E também nós sabemos, como eu falei, que a questão da Amazônia é comumente utilizada em debates, em debates em laboratórios de ideias, em grupos de estudo, né, em instituições de construção de políticas públicas, né, em vários países. Usa-se a Amazônia como exemplo, como estudo de caso, como hipótese, como possibilidade. A intervenção na Amazônia, usando esses argumentos mencionados no Conselho de Segurança, ela é discutida, né, ela é tema de estudo internacionalmente, ok? Então, é claro que não precisa mencionar especificamente a Amazônia e o Brasil. É claro que isso estaria voltado entre outros países, estaria voltado contra o Brasil, né, possivelmente seriam um dos primeiros alvos ali, nem que fosse de sanções ou de outros tipos de pressão, né, e de operações híbridas com base nesse tipo de tema. E aí quem vetou essa resolução foram a Rússia e a Índia, né, com uma abstenção da China, tá? Geralmente a China se abstende de quase todas as votações em Conselho de Segurança da ONU. Então, assim, foi discutido ali, pelas nossas costas, uma resolução da qual nós seríamos evidentemente alvo. É nós, é a Venezuela, alguns países africanos, a Indonésia, possivelmente a própria Rússia aí, a própria Rússia por causa da Sibéria e a própria Índia por causa das florestas indianas, né? Então, assim, aconteceu isso, né? Isso foi muito bem apresentado pelo comandante Farinaso, né? Então, assim, esse debate foi fundamental. O Albert, ele trouxe uma história, uma evolução da indústria bélica brasileira, apontando ali para as suas fases, as suas eras, né? Período, por exemplo, dos anos 70 e até ali os 80, em que essa indústria bélica brasileira dava conta de boa parte da demanda interna, né? Nós éramos quase autossuficientes e ainda era exportadora, né? Ele comenta sobre o processo de desoberanização da indústria bélica brasileira, especialmente a partir dos anos 90, né? Conforme várias empresas do setor acabam sendo desnacionalizadas, né? Viram aí subsidiárias, são devoradas por empresas estrangeiras, as empresas multinacionais, quase sempre aproximadamente vinculadas aos interesses dessas mesmas elites que comentam sobre a internacionalização da Amazônia, né? Então, isso aconteceu com uma parte da indústria bélica brasileira, né? O Albert comenta sobre um novo fôlego que você tem da indústria bélica, porém, como sendo algo evidentemente insuficiente, né? Por conta do caso da Ave Braz, que ele menciona também. E o professor Cabral, ele dá ali um panorama geral sobre uma... sobre... geopolítica, né? Do Brasil, especialmente no que concerne a questão costeira, né? O problema da nossa ampla costa, o problema da presença de bases e também, comumente, de marinhas estrangeiras no Atlântico Sul o problema, inclusive, da margem equatorial, né? E a questão sobre a exploração ou não exploração inclusive, né? Isso, à luz também de outras tentativas ou outras problematizações de explorações de jazidas minerais ou de hidrocarbonetos, né? No nosso país e na própria apresentação do comandante Farinazo ele apresenta também ali uma hipótese para uma possível intervenção, no caso, armada mesmo contra o Brasil que passa exatamente por esse problema das nossas costas, né? Então, o comandante Farinazo ele projeta a possibilidade de um bloqueio, né? De um bloqueio naval, de um bloqueio de portos o que, possivelmente, poderia dobrar de joelhos o nosso país, né? Não seria aí uma ação muito custosa no que concerne, sejam os meios sejam aí os valores despendidos para você executar e alcançar o resultado até porque não se duvide que uma ação dessa seria seguida aí, talvez, até mesmo por um golpe um golpe de personagens supostamente muito preocupados com a má fama ou essas relações internacionais rompidas, quebradas, prejudicadas do Brasil que aí tentariam se livrar, né? dessa... de um governo que fosse atacado dessa maneira e aí poderiam dar um golpe, né? Isso é uma hipótese também você bloqueia os portos e aí determinadas forças no nosso país dão um golpe Então, o comandante Farinazzo apresentou essa possibilidade aí do bloqueio dos portos como sendo, talvez, a maneira mais rápida e eficiente das potências atlantistas subjugarem o Brasil diante de alguma grave contrariedade ou de algum grande interesse que eles poderiam querer tentar extrair, extorquir do nosso país Então, assim, o grande resumo das apresentações desses três especialistas desses confrades nossos é de que nós estamos em uma era geopolítica perigosa em uma era conflituosa é possível que conflitos se multipliquem até efetivamente surgir a nova ordem multipolar e até ela se estabilizar porque é por isso que é importante distinguir entre um momento geopolítico e uma ordem geopolítica A unipolaridade nunca se instituiu enquanto ordem porque ela não conseguiu suficiente estabilidade até que começasse a se desestabilizar especialmente a partir aí da guerra contra o terror Então, assim, nós caminhamos primeiro para um momento multipolar mas os momentos geopolíticos são instáveis Então, assim, estamos em uma era de transição em uma era de transição para a multipolaridade Essa era de transição já está marcada por conflitos e tende a se tornar ainda mais conflituosa do que já é É possível que o Brasil vire alvo nesse contexto Vire alvo por quê? Pode virar alvo simplesmente de uma perspectiva de oportunidade da parte de potências decadentes que podem ver no Brasil uma galinha de ovos de ouro ou mesmo caso no Brasil surja um governo efetivamente nacionalista que coloque o Brasil na contramão dos interesses do atlantismo pode ser que nós soframos aí com uma atenção excessiva vinda do mundo ocidental das potências ocidentais e o que os especialistas apontam é que o Brasil pelo menos nesse momento está longe de estar preparado para poder lidar com esse tipo de ameaça Então, assim eu diria que é um foi um momento aí um evento efetivamente é um divisor de águas a gente tem ali mensagens importantes chegando aos legisladores brasileiros aqueles que realmente podem implementar certas mudanças importantes então é fundamental que a gente esteja conseguindo construir essa ponte com aqueles que efetivamente podem nesse momento mudar alguma coisa no nosso país está chegando ali a mensagem correta é claro que existem ruídos ruídos é vindos às vezes de outras opiniões né que inventam aí uma uma ameaça chinesa às vezes né ou outros tipos de narrativas é mas nos atendo aí ao ao concreto e a contribuição dada pelos colegas aí do da comunidade né nacionalistas dos três especialistas que eu mencionei o Farinazo o Cavalé e o Cabral é eu tenho a impressão de que a mensagem deles foi mais forte né de que essa mensagem soberanista e de necessidade de investimentos de ter uma estratégia ter um plano ter um projeto né ter pelo menos ali algum um que fazer se o país X fizer Y né ou né vamos nos preparar para a hipótese X mesmo que ela não aconteça né trabalhamos com essa hipótese como se ela fosse certa daqui a 30 anos o Brasil vai sofrer uma intervenção eu diria que eles devem trabalhar com a hipótese de 20 né e olha que já é uma hipótese arriscada porque pode acontecer muito antes né mas daqui a 20 anos vai acontecer um bloqueio de hipótese no Brasil o que a gente tem que fazer até lá esse é o plano e aí você tem um plano e é um plano vira um plano de Estado né e é importante ter acontecido isso junto a essa comissão porque defesa e relações internacionais são precisamente os dois temas que não são de governo são temas de Estado são temas perenes são os temas verdadeiramente políticos são os temas que dizem respeito aquilo que a gente pode chamar de grande política em diferença com a pequena política dos percentuais tributários e do sabe dos pequenos ajustes orçamentários e por aí vai essa é a grande política são as questões de Estado e é fundamental que nós estejamos conseguindo influenciar nesse debate essa foi um resumo né desse evento desse debate desse seminário que aconteceu ali no Congresso eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem também e é isso pessoal essa foi a Pílula Vermelha de hoje e até a próxima